Olha só, no tocante aí a questão do vírus chinês Isso aí é uma gripezinha isso, ok? Isso aí vai passar, você fica aí da imprensa querendo conquistar meu governo Mas isso aí, porra, isso aí vai passar rapidinho aí Olha só, eu não sou cozeiro, ok? Eu não vou comentar isso aí que eu não sou cozeiro Olha só, a gente tá tomando uma decisão aqui Que é pra esconder aqui os números que é melhor pro Brasil É isso aí É nesse ponto que a gente chegou, gente Não só no ponto em que eu fazia uma imitação extremamente tosca, né? E vergonhosa do Bolsonaro Mas num ponto em que, né? Primeiro o Bolsonaro tava no estágio de negação, né? Não aceito, não tem, tá aí gripezinha e tal, tá tudo bem Depois não é culpa minha Depois, ah, dos governadores Aí agora, não, gente, o negócio é de esconder o número mesmo que é melhor pro Brasil, né? Porque, porra, como é que isso é melhor pro Brasil, né? Antes de continuar esse vídeo, peço que vocês aí se inscrevam no canal Clica no sininho, clica no joinha E é isso aí, compartilha o vídeo com os coleguinhas E a gente vai falar o quê, né? A gente chegou num ponto em que a gente tá no meio da pandemia O presidente da República abertamente tá querendo esconder as mortes Numa estratégia absolutamente burra também Porque ele vai ser obrigado a voltar atrás Seja pelo TCU, seja pela Câmara dos Deputados Vai gerar mais atenção ainda pros dados Vai ter plantão da Globo todo dia agora E no final das contas, ele ganhou o quê com isso? Além de tirar polêmica, né? Além de levantar um... Ter uma derrota política desnecessária Ter uma derrota midiática desnecessária De ultrapassar todos os limites da sanidade Ultrapassar todos os limites da decência, né? Em querer, além de não se solidarizar com os mortos Ainda quer esconder o que tá acontecendo Aí, quanto isso, a grande prioridade dele é liberar fuzil 762, né? Não sei, a gente tá entrando em guerra com a Rússia Com a China, com os Estados Unidos Porque, pô, pra liberar... Não é nem liberar, né? Acho que o CAC já pode usar 762 Ele tá tirando o imposto, né? Então, a grande prioridade dele No meio da pandemia, primeiro, né? Olha a parcela da população Que tem a condição econômica de comprar um 762, né? Ainda mais com o custo, né? Depois que, ainda que tiver essa condição Qual que é a prioridade no momento de pandemia? De você trabalhar, gastar esforços, né? Fazer um anúncio, divulgar Difusir o 762, assim 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1% da população Vai se beneficiar disso E no momento em que você deveria estar com todo mundo preocupado com a saúde, né? Eu não sei mais o que que falta Bolsonaro continua cometendo crime após crime Rodrigo Maia sentado em cima do processo de impeachment Procurador-Geral da República ainda enrolando naquela investigação Não deu prazo ainda, não acabou o prazo Mas ainda tá enrolando Terça, quarta-feira, vamos ver o que vai dar aí no TSE Que vai ter o julgamento aí Claro que não vai acabar já, mas já vai ter o prosseguimento, né? Do julgamento de cassação de chapa Vamos ver também o que que isso vai dar Também é uma coisa que eu vejo com o pé atrás, né? Não sei quem é que sai beneficiado Agora de uma cassação e não do processo de impeachment, né? Que no processo de impeachment você tem um governo de transição E todas as forças políticas têm tempo pra se reorganizar até 2022, né? Principalmente a direita que sai destruída Do governo Bolsonaro em razão do próprio Bolsonaro, né? Mas também não sei, né? Vai ter, vai correr aí o processo de cassação Mas não sei o que que falta Pra dar o andamento do processo de impeachment O presidente continua cometendo crime, metade de crime Agora é esse patente, né? É anunciado à luz do dia Enquanto ele tá lá com a prioridade lá dos Como diria o rap das armas De botar os dois irmãozinhos de 762, né? Talvez os dois irmãozinhos sejam ali O Flávio ali com seus amigos milicianos E o Carlos Bolsonaro, né? Que vai dar tiros de 762 no Twitter Eu tenho até dificuldade de falar pra vocês aqui De comentar pra vocês Porque chegou no cúmulo do absurdo E tudo isso extremamente normalizado A gente tá um... Porra, a gente tá mais de duas semanas sem ministro da saúde No meio de uma pandemia e de boas, né? Tranquilo Passou já A gente chegou num nível absurdo de que... Não sei, acho que a única coisa que falta É a gente viver o episódio de Black Mirror E o Bolsonaro, né? Fazer um filme pornô com uma porca em rede nacional Só isso que falta Porque... E aí, o que mais que eu tô esperando? O que que falta? Primeiro, o que que falta pra virar a chavinha De quem continua bovidamente seguindo o Bolsonaro? E depois, o que que falta Pra as instituições darem uma resposta à altura? Então, no meio de uma pandemia Sem ministro da saúde A prioridade do presidente é liberar fuzil 762 Escondendo o número Escondendo morte Que atrapalha o trabalho dos próprios servidores de saúde Do outro lado também Uma esquerda antifascista Mas que tem métodos fascistas De indo pra rua No meio da aglomeração Quando a gente tá criticando a aglomeração Quando é pra combater a pandemia Indo pra rua Fortalecendo o discurso do Bolsonaro Sendo hipócrita Bater em gente Também fortalecendo o discurso do Bolsonaro Ao bater em gente Quebrando coisa na rua Como se isso fosse ajudar em alguma coisa A derrubar o Bolsonaro Como se o Bolsonaro fosse o dono da vidraça do Itaú Sei lá, o Felipe Neto Patrulhando o pensamento dos outros Sendo patrulhado Tendo uma forçação de barra também De setores da imprensa De colocar o Felipe Neto Como grande influenciador Como grande combate ao Bolsonaro Misturando ali o alcance que ele tem Nas redes sociais Porque o alcance que ele tem nas redes sociais Não é falando de política, né? Acho que a imprensa esquece um pouco disso O público que acompanha o Felipe Neto Pra escutar as opiniões políticas Do Felipe Neto É o quê? 10, 20%, 80% É pra ver vídeo de Minecraft É pra ver vídeo dele com o irmão dele É pra ver vídeo dele falando com criança É... E aí colocam Ah, porque todos os seguidores Toda a influência do Felipe Neto, né? Só perde pra influência do Bolsonaro Mas, porra, o Bolsonaro é só política, né? Você quer comparar com o Felipe Neto Que é 80% do público Tá lá pra ver ele Numa banheira de Nutella Imitando uma foca É... Com... Com, sei lá Com outros influenciadores políticos Que só falam de política E aí sim, tem só seguidores falando de política Enfim Uma bizarrice tremenda Tá um... Tá um... Tá um absoluto caos Não sei Não sei mais o que fazer Não sei mais o que falar Chegou... Chegou no ponto que Sim, tá todo mundo louco Tá todo mundo louco E... E é isso E fazer o quê? Me responda, você que tá me assistindo Fazer o quê? Tá todo mundo louco Não tem... Não tem... Não tem ninguém em são Nem eu Tô tão louco também Não tem ninguém em são Aqui nessa história E aí, faz o quê? Peço socorro pra você aí Que está me assistindo